Abre a tela aqui meu amigo Scooby-Doo, porque agora eu vou chamar a Samara Fagundes ao vivo, direto com informações aqui do Pátio do Povo. Samara, já pode posicionar aqui pra mim, quais são as suas informações? Bom dia! Bom dia, Diego! Bom dia pra você que acompanha o Balanço Geral Manhã. Olha, estou aqui abrigada porque chove nesse momento aqui na capital sergipana, viu? Aquela chuva leve, prevista para esses dias, essa instabilidade climática. Nessa manhã, uma chuvinha aí, viu? Mas vamos com mais informações porque tem cachorrinhos desaparecidos e os donos, os tutores estão desesperados. E quem puder ajudar, com certeza eles vão agradecer. O primeiro caso, ele desapareceu, é o cãozinho que responde por Hertz. Ele desapareceu lá da avenida Augusto Franco, aqui na capital sergipana do condomínio Vivendas. Então, quem tiver informação, entra em contato aí, ele estaria com esta coleirinha azul. Então, se você tiver informação, passa pra essas pessoas ou liga aqui pra redação da TV Atalaya, o 3226-2610, pra ajudar essa família. O outro cãozinho que está desaparecido, esse já desde o dia 25 de junho, é o cãozinho que responde por Airon. Ele desapareceu nesse dia 25 de junho, lá do Conjunto Médici. A gente também pede ajuda pra você que está aí do outro lado, você que tem um cãozinho, um bichinho, um pet, né? Sabe o desespero que é ficar sem o seu animalzinho de estimação. Então, pode ajudar, se tiver informação, procura saber com o vizinho, se não viu esses dois cãezinhos que estão desaparecidos. Os familiares, os doutores vão com certeza agradecer bastante, viu, Diego? Ele que é um membro da família mesmo, né? Diego tem vários pets aí e sabe bem o carinho que tem por eles. E agora uma outra informação é que nas redes sociais foi compartilhada a foto de uma garota, a Clivane Melo Santos, ela de 29 anos, foi diagnosticada como indigente e está em desespero buscando aí uma vaga na UTI do Hospital de Urgência de Sergipe. A Secretaria de Estado da Saúde, que faz, que é responsável pela regulação, está buscando informações pra saber porque tem uma fila de espera. Tudo é regulado, Diego. Então, já está buscando informações também para garantir essa vaga na UTI no Hospital de Urgência de Sergipe. Olha, eu vou ficando por aqui porque a chuva engrossou um pouco, viu, Diego? Mas a gente vai mostrar aqui a chuva nesse momento aqui na capital sergipana. Chove, já engrossou um pouquinho e essa é a previsão, viu, Diego? Eu aproveito já pra dar mais informações sobre essa previsão do tempo. Chove em boa parte do estado de Sergipe hoje. A previsão, segundo o sistema metrológico de Sergipe, é de que tenha chuva em todo o litoral, Grande Aracaju e também no Baixo São Francisco, região Agreste, viu? Vou ficar com essa imagem aí da chuva. Olha só que imagem legal. Aqui no Pátio do Povo, viu, Diego? Fica aí com a chuvinha, escutando esse som gostoso. Bom pra estar em casa, hein? Valeu, Samara, obrigado pelas informações ao vivo.